Os homens têm medo de realizar seus maiores sonhos porque acham que não merecem ou não vão conseguir. Mas o medo não é uma coisa concreta. Ele está em seus corações. Os corações morrem de medo só de pensar em amores que partiram para sempre, em momentos que poderiam ter sido bons e não foram. Quando isso acontece, acabamos sofrendo muito e o coração tem medo de sofrer. Mas o medo é pior que o próprio sofrimento. Nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca de seus sonhos, porque cada momento de busca é um momento de vida, de energia, de encontro com Deus e com a eternidade. Então, ouça seu coração. Ninguém consegue fugir dele. Por isso, é melhor escutar o que ele fala para que não venha um golpe que você não esperava. Porque você jamais vai conseguir mantê-lo calado. Mesmo que finja não escutar o que ele diz, ele estará dentro do seu peito repetindo o que pensa sobre a vida e o mundo. O dia inteiro. O tempo todo. Ainda bem. Por isso, ouça o seu coração. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Tudo bem. O tempo todo.